O que é esse choro aí menino? Me explica enquanto eu imagino O que é que aconteceu lá fora? Desabafo não tem hora As lágrimas ajudam a dizer O que a gente tenta esconder No seu corpo ninguém toca Nem se oferecer pipoca Então não tenha medo Não tem de segurar O choro que só vai te ajudar Procure alguém especial Para te proteger Com muito amor vão cuidar de você Não engula o choro Uma campanha de enfrentamento à violência Contra crianças e adolescentes Sedeca e Governo do Paraná